Em nome de ti Quem sabe? Procuro à noite Um sinal de ti Eu espero à noite De quem eu não esqueci Eu peço à noite Um sinal de ti De quem eu não esqueci Quem eu não esqueci Por si nós perdidos Eu espero em vão Por tempos antigos Por um vacação Ainda procuro Por quem não esqueci Por quem já não volta Por quem eu perdi Procuro à noite Procuro à noite Um sinal de ti Eu espero à noite De quem eu não esqueci Eu peço à noite De quem eu não esqueci Posso ouvir para o Francisco De quem eu não esqueci De quem eu não esqueci De quem eu não esqueci Eu peço à noite Um sinal de ti Um sinal de ti Um sinal de ti Um sinal de ti De quem eu não esqueci De quem eu não esqueci Um sinal de ti Um sinal de ti Obrigado.